Fala, Adolide! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, The U, The U, The Ulinks. E hoje nós vamos fazer o Back Opening, que aqui no canal, historicamente, é tipo uma... Eu tô em cima do chat, mas assim, é bom que o chat aparece um pouco, que o fundo é meio branco, não dá pra ler a mensagem. Mas é um Back Opening que, historicamente, eu sei que me dou muito mal. E eu fico mal. Não é legal. É o Back Opening da Selection Box. Olha a minha cara de animação pra abrir a Selection Box. Eu estou muito animado. Estou pulando de alegria. Vou gastar dinheiro em joguinho de carro. Uhul! É isso, então! Vamos abrir a Selection Box, volume 4 aí, que vai ser brabo, cara. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito ainda e, é claro, compartilhar com os seus amigos. Que a gente tá muito feliz aqui agora gastando dinheiro no jogo. Vambora, vambora, vambora! Próximo sábado, dia 23 de janeiro, acontece a 32ª edição da Sparrow Cup. Os maiores velhistas do Brasil batalharão pelo título de campeão e terão até 4 mil reais em prêmios para ganhar. Inscrições e informações no nosso Discord. Transmissão a partir das 8 da noite. Participação especial, Matheus Minato e Luísa Veloso. Patrocínio, Wondershare Filmora 10. O editor de vídeo que libera a sua imaginação agora inclui a nova função Motion Draken, que pode gravar o movimento de objetos ou pessoas para fazer animações insanas. Não se esqueça de clicar no link abaixo e inscrever-se no canal do Wondershare Filmora 10. Tá. Selection Box, volume 4. A gente tava conversando aqui antes de gravar que ela é uma Selection Box excelente em relação a reprints, né, cara? Você tem coisas genéricas aqui como Pelotão e Fratura, né? Até o Arauto também é da hora. Nós temos aqui a D.Va do Mark, né? Não mostrou o seu potencial máximo do Wondershare, mas é uma excelente carta. Temos aqui o Artefato vindo também. E temos todo o deck de Ritual Beast vindo aqui, né? Você tem o Chapeleão, a Winda, o Hawk aqui. No meio das cartas raras, eu acredito que está tudo aqui, tal. E além disso, tem a engine básica de luminoso aqui, né? Com a investida, o Raiden, o Lumina aqui embaixo, a magia rápida deles aqui. Essa magia desse de algum lugar aqui. Veio também a fusão magicalizada aqui também, que a galera gosta de usar. Nas cartas aqui, o Arreprint, tem até o Miguel, cara. Só ficou faltando aquela bruxinha lá vindo aqui, né? Mas também seria muito moleza. É uma Selection Box muito boa pra reprints, porém pra cartas novas, né, cara? A única carta que se destaca aqui é o Livro da Vida. Não sei como é que ela vai casar no Duel Links, quais decks vão utilizar ela. Mas é um suporte interessante, né, cara? E a gente tem outras coisas aqui, né? Dispositivos pra gente fazer um deck no futuro e brincar. Os Exids novos, o Ouroboros, eu quero destacar ele junto também com a magia aqui, né? E o Galáctico. Eu, de particularmente, eu quero um Galáctico e um Livro da Lua, tá? O resto eu tô passando. Reprint também. Eu vou bem devagar nessa Selection Box. Não vou almejar grandes resultados. E ajuda nós, Conan. De escolacha, não. Eu vou começar logo no porradão, cara. Quatro pacotes. 44,90. Vamos começar. Porradão. Primeiro pack, né? Vai ser muito brilho. Porque a Selection Box ganha um monte de troços. Achei dos brilhos, Selection Box, o Lube 4. Kaibach, Pudem, botou a vista ali, seus olhos azuis deles. Parece que eu tô abrindo o pack de TCG, né? Que vem carta pra caraca, né? Fusão maior fiscalizada aqui. Eu não sei. São quatro cartas raras. Acho que depois da Lúmina vem alguma coisa. É, eu já tinha, né, cara? Eu não... Vamos fingir que eu tô feliz de pegar um... Uh, quarto hijack, não. O segundo Brawnack eu fico meio normal. Uma carta rara, duas cartas raras, três cartas raras. Depois da quarta carta rara veio o... Dragão da Árvore Mística. Olha, o jogo corrigiu ali. Ele não tá me dando mais spoiler, hein? Pô, não deu nem brilho, cara. Só botou o olho aqui. Vai vir um troço bosta pra caramba aqui. Troço bosta sofrido aqui, velho. Olha o golfinho. Eu tô brabo, mano. Até agora eu não me dei bem. Ah, eu tirei uma carta... SR nova. SR nova não é maneira. Maneira é o R nova. Do Shorts, Sem Graça, Kaibach, Pudem, botou a vista, artefato. Pá, pá. Só me assistindo mal. Já tô arrependido. Filho da puta. Uma rara, duas raras, três raras, quarta rara. E agora? Ah, vem a princesinha do Silvestre, né? Veio duas cartas novas, duas velhas. Tá, eu vou comprar um pack agora da humildade. Na humildade, eu vou comprar um pack. Coisa, mago falando velho, mosquito barulhento. O mosquito barulhento parece meu vizinho, né? Quem viu lá o corte lá? Segue o nosso canal de cortes, cara. Uma rara, duas raras, três raras. Esse cara já veio 25 vezes, mano. Gatinha, né, meu amigo? Gatinha você, né, cara? Poxa. Poxa! Vamos no frito play? Vamos no frito play. Vamos no frito play. Vamos no frito play. Quem é, Antona? Será que o free to play vai me ajudar? Vamos lá. A todos vocês que são free to play aí no chat, guys. Levantem as mãos pro alto. Vamos ver. Boku, Bagiota? É bom, abutição? Não sei, cara. O botão de balista tá foda, velho. O Caiba tá entendendo tudo errado. Não, Caiba. Eu não quero ter quatro cópias de cartas que eu já não mal uso três. Você até usa três cópias dela. Dá um bagulho top pra nós aí, Caibão. Bora. Tá vendo um monte de cartas aqui que eu nem sei falar o nome, cara. Três, quatro. Agora, depois dessa... Cacete! E aí, um homem sem camisa. Obrigado. Caiba. Brilhinho das barra dez. Eles não favorecem nós aí. Um, dois... Eu tava contando no lugar errado. Três. Depois desse cara. Essa carta, pelo menos, eu não tinha três cópias. Vou usar? Não. Vamos gastar mais dinheiro. Aqui no free to play não tá indo, não, guys. Free to play não tá indo, não. Vamos gastar aqui. Comprar essa promoção aqui que libera dois pra nós. Bora. Brilhinho, 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 dourado, brilhinho, dourado. O Fichabon, Brugel e carvalho, re-capara, papapá, papapá, papapá. O dragão da água mística. O que é uma água mística pra vocês? Me parece outras coisas. Me parece outras coisas. Ah, cara, eu tô de saco cheio de... Ah, velho. Brilho, bagulho, maneiro, mas não vem os troças que eu quero, cara. Pô, Caio, vou botar teu irmão. O pessoal falou, vou botar teu irmão a Giotta. Vou chamar a Giotta, cara. A Giotta resolve essas coisas. Um buginho, velho. Eu lembro muito de tempo atrás, velho, que eu resetei a box do buginho errado pra poder pegar a buginha. Agora tem um quatro. Vou botar o Mokuba Jota 5 pacotas na mão do Mokuba Jota Vai lá, Mokubão Bora, parceiro Caralho, Mokuba pesado, hein, cara Uma rara, duas raras, três raras Depois dessa Acho que o Zé Firou tinha dois, né Tô um pouco me ferrando que eu peguei o terceiro O Mokuba começou lazarento, cara Tá Outra carta que eu não tinha três copies Nunca... Primeira rara Segunda rara Terceira rara Quarta rara Brian Act Outra carta que a gente não tinha três copies Muito pelo contrário O Brian Act foi uma grande história Podia ter botado um pinto aqui, né, cara Primeiro raro Segundo raro Terceiro raro Quarto raro Vem um cara pra gente gravar vídeo 1 2 3 14 Depois disso aqui vem o quê? Mais um dragão da água Anotem aí Essa aqui vai ser a carta que eu vou tirar 11 cópias ao longo do ano Já tenho dois aqui, cara Rapaz Vai devendo dinheiro pra adiota, sim, cara Tô fazendo um live aqui Os caras vão derrubar a minha porta aqui Invadir, botar ela na minha cara Me esclachar Opa, dispositivo de prata Que legal Sou super contente Ó o Bleder barra 10 aí, cara Aquele brilho que te ilude Sabe qual é que é, né? Que fartudo pelo brilho da derrubar 10 Ó, uma rara O que é isso? Peraí, peraí Preciso fazer um comentário Essa não é a pior de todas as cartas Mas se você parar pra pensar Essa carta Guerreiro Nivelador Eu não tô lendo o efeito dele, não Nem lembro o que esse cara faz Mas olha a arte dele Nossa, meio tosco Não é o pior do que a gente já viu no Yu-Gi-Oh! Mas você tem que parar pra pensar Que alguém fez um monte de cartas E apresentou essa carta Com essa arte Pro chefe É um cara de coragem Eu não sei Não é a pior carta Com certeza tem cartas piores do que essa Mas é uma coisa que Dá a coragem Dá a coragem Dá a coragem Aqui tem coragem Isso tudo pra vir um bujingar Se atingir O efeito de leté é mais ou menos? Obrigado Não ia ler, não Cadê o livro da lua? Cadê o paladinho do Mokuba? Ó, Mokuba Vou ficar devendo dinheiro com a J, hein, Mokuba Legal, ganha quarta capa Quarta cópia numa carta Que eu só posso usar duas Obrigado, ô Tô muito feliz Ó, uma rara Duas raras Três raras Quatro raras Porra, o quinto Yamato, velho Eu precisava usar esse cara aqui, velho Queria ter a terceira cópia desse cara Terceira cópia desse cara aqui Seria a última Número 4 desses 3 Draglumon Daglumon Vamos lá Vamos dar mais cem dinheiros Cem reais Cem dinheiros Vamos lá Vamos dar mais cem reais pro idiota aqui Tem que botar dinheiro na Steam Que acabou o dinheiro da Steam, velho É que a Konami já levou tanto dinheiro meu Que a Steam fala Olha ele de novo lá Olha ele de novo Querendo fazer a alegria do Java Vamos deixar Vamos deixar Os caras olham assim, né, mano Os caras no cartão de crédito falam assim Ô, Konami, vai E a escarta rara Primeira, segunda, terceira, quarta Uma, dois, três, quatro Ó, sensacional Muito bom Gostei Obrigado Quando o dispositivo vermelho Obrigado Vamos pegar todos na Selection Box Uno, dois, três, quatro Caralho Do nada um prismático aqui, velho Que é isso? Ok, ok Acho legal ter ex-seeds prismáticos Mas na hora de ver a magia deles também, né Pra dar uma favorecida Uno, dois, três, quatro Então, irmão que eu não tinha três cópias Ô, caralho Veio até um Agora o Mokuba ficou nervoso O Mokuba agora ficou nervoso Eu não sei se eu tinha três tetos Eu acho que sim Deitando o Mokuba Esse é esculacho, o Mokuba Dispositivo de... Primeiro R da Box Nova Que a gente tira Eu tirei basicamente A que talvez eu esteja menos interessado O Ender Legal Minha quarta, o Ender Dragão da Árvore Mística Eu vou ter o deck desse cara Não conseguiu montar o deck desse cara A gente conseguiu só o dispositivo novo aqui, né Ó, esse cara... Ok, fiquei feliz com esse cara Vou ser certo Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz Caralho Enxerar meu rim aqui Foi, é Foi, é isso Ai, Mokuba Você também tá foda, né, Mokuba Eu não sei por que eu gastei mais contigo, né, cara Pó, a Jota, velho A Jota me esclostando Mais uma garça Não tem garça nenhuma mais aqui, cara Ele deu garça, graça Mais um round Só repetido, velho Já vi as cartas ali, pô Sei lá, velho Eu tô confuso já, cara Eu não sei mais o que eu tô fazendo, cara Mas também não engano... Caralho, velho Ô, Mokuba Mokuba Pô, fechação panêmica, do nada Mas uma carta que eu gostaria de duas no deck pra testar Talvez eu teste no meu deck Pô, pelo menos veio ele, né, cara Eu adoro a efeito dele E, dá de laer Só no suês Hanghot Massop Elk Arape Sode Eita, cara, piscando Ele ainda piscou, velho Que isso, velho Tô fazendo hit-off aqui, velho Vou até parar de ler esse bagulho aqui, velho Ixi Tá faltando só o livro, velho Só o livro tá faltando As cartas que eu não tinha três cópias Eu tudo consegui três cópias Esse cara aqui Esse cara Essa trap também lixosa É, Mokuba não foi ruim, não, cara Mokuba Tem quatro compras de gemas Tem quatro chances em 15 Vamos no frito preto Ai Mokuba, tô Cara, nem brilhou, velho Nem tentou enganar Nem tentou enganar Nem tentou ilugir Não tentou nada Ilugir a materasa Mas nem, tipo, chegou Deu um tapa na cara e acabou Falei que ia tirar todos os positivos Duas últimas compras de frito preto Caraca, velho Acho que a próxima box eu não vou abrir, não, mano Mais um reino Cara, vai estar no último pacote A porra do livro, velho Tava tão bem, velho Rapaz Ah, agora que eu cheguei até aqui Eu vou garantir o livro, cara Fala bom, hein, cara Eu só quero o livro, cara Eu já não tô nem mais sentindo dor, cara Eu tô só aqui, tá ligado Depois de um tempo Dá pra se equilibrar com a dor Mais uma princesinha silvestre Mokuba botou a vista Mokuba botou a vista Se animou demais Mas eu não boto fé que é o livro Sei lá Acho que eu não vou me fuder um pouco mais Pegar o livro E ver o Miguel Acho um pacote Mokuba nem se animou Dois, três, quatro Falei, cara Mokuba nem se animou, cara Mokuba nem se animou Caralho, Mokuba Mokuba Vamos lá Marteria pacotes Eu vou de três em três Eu espero que esses sejam os três últimos Me dá o livro O resto é só Fanservice Esse livro do Bilim ainda me anima muito Vamos lá, Mokuba Vamos se animar Vamos se animar Opa Não era isso Mas eu achei doido esse, eu acho Dá um livrinho aí pra nós Um livrinho aí pra nós Mokuba, você tá de sacanagem com a minha cara, né Mokuba É agora, gás Todo mundo em casa Todo mundo em casa agora Mãozinha pro alto Musiquinha do Dragon Ball Preciso de vocês, gajos Preciso de vocês agora, gajos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí tem mais uma cara É agora, é agora O homem nasce bom Mas o macro corrompe a gente Aí, escolachou legal De UR tem só o Ulti Apeleon E o livro da Lula Eu vou fazer uma cagada maior Eu vou comprar seis E ainda vai vir um pacote Da Outra Selection Box Vai vir um livro E tem uma chance Pelo menos uma chance Pode ser que seja duas, três De vir alguma coisa repetida Boa Da Outra Selection Box Primeiro pacote Aí vai vir a porra do livro Agora que eu vim fudindo, é o livro Não é não, Mokuba? Sim Não é não, ai Já veio um livro ali já Olha o spoiler ali Dois, três, quatro Não, veio a Mandrava Mas pode vir logo Mas se bem que tem Ulti Apeleon pra resetar também, né Tem que vir uns dois pra resetar Mas a gente vir uns dois no último, cara É um azar absurdo sempre Ó, veio o dispositivo de prata Ó, um, dois, três, quatro Olha só Vem o livro Muito obrigado Podia vir Ulti Apeleon agora E a gente teria duas box Dois pacotes da próxima box É azar pra caralho ainda Nós teremos duas chances em 80 Pra vir os bagulho Já resetou Esses dois pacotes já resetou Um, dois Três Quatro Mas a gente não ia dar sorte mesmo, né, cara Não vamos enganar ninguém Não vamos iludir ninguém Eu ia me dar bem Não ia Não ia Três Tá bom Tá aqui Finalmente o livro Vamos dar uma olhada aqui nos nossos spoilers O que a gente conseguiu Conseguiu um paladino Que era o que eu queria O dispositivo tá pouco me fudendo O livro também conseguiu um que eu queria Tivesse tido muita sorte Que tivesse vindo o livro Nos cinco primeiros pacotes Eu tinha resetado e tentado o segundo livro Mas vou deixar quieto Cara, daqui a gente conseguiu esse cara aqui Três cópias dele, né Desses dragões novos Eu consegui dois de cada Dá pra brincar Dá pra gente fazer um deck Com esses dragões pra brincar Dá pra gente fazer o deck Do dispositivo depois Fuginhas que dá pra fazer na minha conta Que só veio esse cara, né Então é uma adição interessante Várias cartas que eram Coisas aqui que eu consegui A terceira cópia Como o artefato Coisa O arauto E até esse cara aqui Consegui quatro, inclusive, né Já tá de bom tamanho, né E bem, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, ok Confesso que Começou bem Mal Aí depois Dei uma melhorada Mas depois voltou pro começo E no final foi uma coisa horrorosa A gente chutou o balde Falou, ah, toma aí Toma aí, Coné Toma aí, Coné Toma aí, Coné Mas é a vida A vida tem essas coisas, cara Num dia tu tá Num dia tu tá bem Outro dia tu tá devido pro agiota Mas é isso então Muito obrigado por assistir o Datamark Back opening Cafunil Mas é isso então, meus amigos Obrigado por assistir a live até aqui Eu esqueci de gravar esse trecho Agora já foi Depois eu fico Fiquei confuso A porrada foi muito grande Mas deixa o like, pelo menos Ajuda Manda esse vídeo pra um amigo seu Por favor Se você chegou até aqui Convêncio um amigo seu a assistir Pra dar uma licença Preciso pagar uma agiota Por favor, cara Sou pai de família Então é isso, meus amigos Muito obrigado a assistir Tem mais dois vídeos do outro lado lá Tem o nosso canal de cortes, tá Talvez algum trecho aqui da Back opening foi parada No canal de cortes Espero que você tenha se divertido lá também Valeu, tamo sempre junto E... Fui!